É o bicho mané Sejam bem-vindos ao complexo da tapinha Vem usar o black aqui do baile O que é o teu segredo? Juntar com as amiga, pra eles é o desespero Gostar de puta ria, quer se aventurar Na roda da barra, não sai do mar Nunca foge pra me ver Implorando uma noite de prazer Já lancei a proposta Uma sede que as mozadas ali vai botar Então vai, desse jeito, tu tá demais Rapaz, só sua rapa me atar Então desce, mas joga o bundão no chão Mozão Então vai, desse jeito, tu tá demais Rapaz, só sua rapa me atar Então desce, mas joga o bundão no chão Mozão Oi O brabo tem nome, né?